Oi pessoal, sempre bonita começando para você que gosta de ficar sempre bem, sempre bonita. E hoje a gente tem muitas novidades, temos aí tendências na moda com a estilista Aline Alves, que vai nos falar um pouquinho sobre as tendências de 2015 e 2016 agora para o verão e também sobre o mercado de trabalho. Vamos ter a Organic Lovers, através da Esmina Sinesc, que vai nos falar um pouquinho sobre os produtos orgânicos, quais são os benefícios da gente ter uma vida mais saudável, mais natural. E também vamos falar de esmaltes. A gente tem aqui a Andrea Lossi, que vai nos contar um pouquinho sobre as tendências de esmalte, sobre unhas, para vocês que gostam e vindo lá da Brilhantina Cosméticos e Acessórios. Essa loja é linda, cheia de produtos para vocês. E agora já aqui com a Aline Alves. Tudo bem, Aline? O que você é? Estilista, linda. Conta para a gente, Aline, como que é que foi para você entrar nesse mercado de trabalho, de moda, trabalhar com o ramo da moda? Olha, começou desde pequenininha, né? Fazia roupinha para as minhas bonecas, daí depois comecei... Sempre gostei muito de trabalhos artesanais. Então, fazia cinto, fazia bolso, aí comecei a fazer roupa. Depois que comecei a fazer roupa e vender cinto bolso para as pessoas, eu falei, não, tenho que entrar a fazer um curso. É o que eu quero para mim. Falei, não, decidido, vou fazer um curso em moda. Então, aí eu comecei fazendo curso, estudando e tal, e tal. Aí eu consegui um estágio, um professor de terceiro módulo, que ele gostou do meu projeto. E ele tem uma marca bem conceitada em jeans e ele amou o meu projeto e me chamou para estagiar com ele. Foi aí que eu entrei no mercado da moda, desde esse modo. E como que funciona a questão da moda, do próprio mercado em si, a partir do momento que você entra para trabalhar? Porque, como a gente está falando, o primeiro é o momento que eu gosto da moda, eu quero ser um estilista, eu quero trabalhar na área. Mas depois que você está na área, tem toda uma parte burocrática, né? Como que é o mercado em si? O mercado, ele tem, ele é muito vasto. Então, ele é... Vou tentar cortar essa parte toda. Então, ele é... Tem vários ramos da moda. Você pode fazer dezembro técnico, modelagem, produção, figurino. Mas, em geral, o que o pessoal quer é criação mesmo, desenvolver os modelos. Desenvolver uma coleção, fazer construção. Entendi. E quais que são as várias mais procuradas? No ramo da moda, é o desenho de coleção. O desenho de coleção. Gente, mas desenho aparente ser uma coisa tão complicada, tão difícil de fazer, né? Eu, por exemplo, pego um bonequinho, faço o roxinho, o pauzinho, os bracinhos e pronto. Tá pronto. E aí eu faço de vez em quando um vestidinho ali, alguma coisa, às vezes uma ideia de roupa. E isso tudo você desenvolve em cursos e tudo mais. Claro, eu também. Eu era do esquema palitinho, né? Mas depois, durante o curso, você vai precisando desenhar, você vai pesquisando sobre moda, você vai vendo muita tendência e tal, aí você desenvolve. Acaba desenvolvendo talento. E dentro de tudo isso, dentro de tudo que você aprendeu, dentro do ramo que você já trabalha, há quanto tempo que você está agora, hoje em dia, no mercado? Seis anos, sete anos que eu estou no ramo da moda já. E o que você procura mais para te inspirar? Olha, eu pesquiso muito. Pesquiso muito consumo de tendências, né? O mercado, o que o meu público-alvo está querendo, né? As tendências em tecido, cores, modelagem. E eu sempre escolho um tema para cada coleção. Como eu adoro, amo história, então, geralmente, procuro algo dentro da história. Que nem agora, nessa minha última coleção, eu fiz sobre o Palácio Versalhes da França. Então, pesquiso o consumo, a tendência, me mergulho no tema e desenvolvo a coleção. Que é esse aqui. Isso. E a gente vai ver um pouquinho agora, né? Eu não estou aqui com algumas peças. Até vou levantar para mostrar para vocês que estão em casa. Eu quero que você explique um pouquinho para a gente. Tem tudo a respeito que você falou, né? Olha só. Pode falar um pouquinho para a gente dessa peça, dessas roupas, desse conjunto. Essa temporada de inverno, que vai continuar também para o verão, é essa jogada, esse estilo meio folk, né? Então, esse tecido, a camurça, o tecido fluído. Então, essas são as experiências. É o estilo folk, né? Com umas toquezinhas mais filhadas. Não, muito interessante, ó, gente. E é uma roupa que você pode usar em qualquer lugar, bem casual, bem bonita. Estilo do Palácio Versalhes, como você mesmo falou. Faz lembrar algo, uma referência. E a gente tem, lógico, aqui, ó. Vestidinho básico, que eu adoro. Lindinho. Olha só que bonito. Super delicado. O black white está em moda, né? Super em alta. O bebê veio e vai continuar no verão. Continuar por um bom intenso. E você sabe que são vidas com tudo, né? Preto branco não adianta. Você nunca erra com preto branco. Muito interessante. E aí tem mais esse aqui. Isso, que eu achei... Essa também é aquela ondinha borrochique, né? Uma ceia de chamois toda de franguinhas. Uma camiseta que tinha, né? Ela já vem com o colecinho. Essas camisetas, elas são super versátiles. Você pode usar com calça, com blazer. Elas são, tipo, ícone. Toda pessoa que tem uma roupa. Não, e assim, as franjas, né? A gente não pode deixar de falar que a franja, eu acho que não vai ser mais de moda, né? É, nos acessórios, pelo menos, elas estão lindas. Estão lindas. A gente vê, assim, às vezes, em salha, em botas, em cintos, em brincos. Um colar. Um acessório. Inclusive, essa aqui tem esse acessório, né? Que é esse colarzinho, olha só, gente. É muito fofo. E ficou lindo, né? Às vezes você não precisa nem colocar um colar. Não, ela já vem com o acessório. Muito linda. Muito linda. Daqui a pouco a gente vê as demais, pra gente continuar conversando. A gente tá falando em moda em si, né? Mas qual que é a dificuldade de criação de moda? Que você encontra, tanto como artista, dentro do mercado de trabalho. Acho que a maior dificuldade é o... Que nem tem muita gente que quer fazer o que o público quer. Só que, na verdade, você tem que descobrir o que eles precisam. Juntar com o seu estilo e desenvolver a coleção. Acho que essa é a chave do negócio. Como que é controlar uma criação, assim? Porque você acha que a criação é pela venda? Bem complicado, que nem eu desenvolvo a criação, eu tenho logo. Então, vai do comecinho até a saída final do produto, né? É bem trabalhoso, mas a gente tem que sempre buscar ajuda, os parceiros, né? Destruir conhecimentos pra pro negócio desenvolver. É fluir. E em relação ao mercado, assim, de mídia, o que você acha que influencia mais as pessoas em relação ao que elas estão vendo? A gente sabe aí que a mídia, ela tem uma forte ascensão sobre todos os públicos, né? Isso influencia também na hora de uma criação, na hora de uma venda? Ah, com certeza. Aqui no Brasil, pelo menos, a novela, ela influencia muito a moda. As pessoas sempre querem o colar, a roupa, a bolsa que tal atriz está usando. Mas, por causa de toda essa globalização, a internet, isso já não é só isso. Então, a gente tem hoje redes sociais, blogs, blogueiras. Blogueiras. Blogueiras, meu Deus, elas estão por dentro de tudo, elas sabem tudo e elas estão tendência em tudo, muitas vezes. Exatamente. Tem peça que aparece uma blogueira usando, no outro dia eu não tenho mais nada na loja. Isso é só, gente. Mas eu acho isso tão bom, porque é sinal de vaidade, que as meninas gostam de se sentir bem, as mulheres que se valorizam mais. Exato. Gostam de estar sempre bonitas, até que são o nome do nosso programa, justamente para a gente poder levar essas informações para as pessoas que estão nos vendo, né? E também para elas poderem ter dicas, informações necessárias em relação ao mundo da moda e, em geral, que toda mulher gosta, né, Aline? Claro. Todo mundo gosta. E o que que você me conta sobre a ascendência de 2015, 2016, no verão? Olha, o verão, o jeans, ele é um clássico, mas ele vem de um jeito revisitado. Eu tô vendo essa pavozinha tão luxo, ó, com essas pérolas, tem brilhos. Pega ali um close, aqui, ó. Olha que linda a blusa dela. E é exatamente isso, a customização em jeans. Então, são apliques, são bordados, patchworks, é tudo para deixar o jeans mais com a cara da pessoa, com a personalidade e a identidade da pessoa. Olha que legal. Então, esse handmade, que é o que vai dar o tom em 2015 e 2016. E isso também tem questões de cores, quais as cores que vão estar fortes, assim, no verão? Pinto, alaranjado, amarelo, são cores... As cores. As cores marcantes, exatamente. As cores quase que flowers, assim, bem fortes dentro da estação. Que legal, ó, eu que gosto de cores fortes, então, eu tô bem feliz. E o que você pensa, assim, com o teu futuro em relação à moda? Você que é um estilista, até para poder dizer para quem está em casa assistindo a gente, quem também já trabalha com moda, faz moda, quer ter seu próprio negócio em relação à expansão, o que você pode dizer? Olha, a moda é uma coisa que... Para não cantar e de moda. Para não cantar e de moda. Exatamente. Então, quem gosta, quem tem paixão, quem ama, quem se dedica, porque não é uma coisa fácil, só pegar e desenhar. É, invista, sabe? Eu acho que o mercado tem vários estilos, então tem bastante público que procura peças exclusivas e tal, então tem mercado para todo mundo. Com certeza, né? E falando em mercado para todo mundo, eu tô vendo aqui, ó, esse look, gente, incrível. O que você pode me dizer dos acessórios ali? Bom, os acessórios, eles ajudam a compor qualquer produção, né, que nem esse. Se fosse só a sainha e o cropped, não estaria bem básico, mas joga um colar, um chapéu, coloca uma sandália, já faz uma produção geral. Eu acho que os acessórios são indispensáveis. Nossa, muito linda. E também tem que saber conjugar o acessório, né? Exatamente. Como que a gente sabe conjugar o acessório? Qual que vai ficar melhor? Por exemplo, esse cropped. Fica melhor esse, que eu compreendi. Tem o compreendi. Eu posso colocar o maxi colar apenas? Pode também, mas que nem o exemplo desse daqui, ó. Vamos ver aí. Como esse, ele já tem um decote, esse topzinho, ele já tem um decotezinho acompanhando o colar, esse fica melhor, ó. Então, o colar sempre vai acompanhar o decote da blusa. Ah, olha só, gente. Dicas? Dicas de moda. O colar sempre acompanha o decote da blusa. Isso? Isso, exatamente. Eu acho que fica até mais chique, mais fino, né? Ó o conforto que você falou. Mas fala ainda continua? Não. Não muito. É mais espeso, né? É mais escura. Exatamente. Agora é uma das cores mais claras. Olha lá, mas eu achei super bonito. E se os tops vão estar em alta, os expressos vão estar super em alta. Tanto pra usar só eles, quanto pra usar com regatão, por baixo de outras blusas. Muito bacana. Muito lindo. E esse aqui que eu achei, eu achei pro último, porque ele é lindo. Ele é muito bonito. Dá uma olhada, gente, ó. Olha só a composição. Eu posso usar ele tanto com esse avião royal maravilhoso, que é um pão que eu amo. Ou eu posso usar só ele. Assim. Né? Posso tirar? Forte. Olha lá. Se você quiser ir passear no parque, ir no shopping, você usa o shortinho e a camisa. Agora você vai num jantar, alguma coisa, que até um pouquinho casualzinho chique, assim, coloca o blazer. Coloca o blazer. Fica super legal. Um soltinho ou uma botinha. Uma botinha também. Fica bonito. Você sabe que eu tô vendo aqui, que esse macicolá aqui, ele é dourado, com brilho. Vai ficar em alta esses brilhos. Brilho, sim. Com certeza. E o dourado. Dourado também. O dourado já virou clássico. O prata tá começando a entrar, assim, devagarinho. Dentro do mercado. Eu sei que tem muita matéria de prata. Mas o dourado, eu particularmente conhecia o dourado. Eu acho que o dourado ele destaca na pele. Mas, no geral. É mais luxo, né? É mais chique. Olha lá, de novo, com o blazer. Que é quem está vendo, neste momento, a matéria. E, tá aqui, qualquer tom de blazer aqui, vai ficar bom. Vai. Vai cair bem. Porque a peça de baixo é o conjunto básico. Então, você pode ver qualquer blazer color que vai ficar legal. Cinto. O que você pode me dizer de cinto? Cinto, ele vai estar em alta. E, pra aquelas pessoas que não gostam muito de maxi cinto, aqueles grandes. Esses aqui são os indicados, os mais finos. Os mais estreitinhos, mas dá pra você abusar da fivela. O cinto pode ser estreito, delicadinho, mas que tenha uma fivela mais glamurosa. Entendi. Eu acho super bacana. O que acontece com a pessoa que chega na sua loja e tá indecisa? Você dá meio que uma consultoria de imagem pra ela. Você acha que, de repente, a roupa... Porque tem roupa que eu gosto pra mim, ou... Não vai ficar legal. Você chega a abordar isso. Sim, claro. Ah, olha, eu acho que se você tá gostando pra você, puxa, tá te deixando um pouco busto, com muito quadrinho. Dá essas dicas todas. Assim, como que, às vezes, também tem peças que elas olham na arara, assim, nem enxergam. Eu faço um batido. Falei, não, prova que vai ficar super bem no seu corpo. Acontece muito isso, né? De você, às vezes, olhar uma peça e não dá nada pra ela. Acha, ih, muito simples, muito bom, não gostei. Só que, se você põe no corpo, ela desenha no teu corpo. Exatamente. Ela faz uma silhueta legal. Eu acho isso da moda, assim, uma sacada maravilhosa. E não são todos os estilistas que conseguem fazer isso. São poucos. Essa aqui, por exemplo, é uma que eu tenho certeza que veste bem qualquer pessoa. Não é? Aham. Em questão às franjas, por mais que seja franja, pra pessoa que tem muito quadril, a franja, ela não é lateral. Ela é de frente. Isso também... E do mesmo tom da saia. Do mesmo tom da saia. Ela fica bem discreta. Você acha que o tom, no caso, mais ferroso, ele diminui o quadril em vez de aumentar? Os tons mais escuros diminuem. Diminui. Os mais claros, os estarpados florais, por exemplo, eles aumentam. Eles têm que aumentar. Entendi. Qual que é a dica que você pode dar aí pra quem tá vendo a gente nesse momento? Pra se vestir melhor? Pra ficar sempre bonita? O que você pode dizer pra quem tá em casa? Eu acho que a pessoa tem que seguir o seu estilo. Ela tem que se vestir e tem que estar bem. Então, antes de tudo, ela tem que se sentir bem. Sentir que, se bonita, pra poder sair pra ir sorrindo, esbanjando beleza. Com certeza. Contato. Pra quem quiser entrar em contato com você ali, gostou da nossa entrevista, gostou das roupas, quer saber um pouquinho mais da sua loja, do seu trabalho, como é que tá? Bom, a minha loja fica ali no Champanhar, na Pós-Pasaneira, sua loja é com a General Aristides da Taíde Júnior, número 1099, e eu também tô com o blog, blogfashowart.com.br, e lá eu tô estudando várias dicas sobre moda, tendência, dicas de como se vestir também. Então, tá bem legal. Que bacana. Que bacana, pra conferir. Que bacana, vocês tão vendo? E vocês também podem estar conferindo. Só tenho que te agradecer pela entrevista, muito obrigada. E pra quem tá em casa conferindo agora, nesse momento que acabou de ligar a televisão, sabe o que pode estar acompanhando, essa entrevista de agora, através do site da TV Transamérica. É só você colocar lá na internet, TV Transamérica, é transamerica.tv.br, e também você pode acompanhar a gente no YouTube. A gente tá aí com um canal sempre bonito no YouTube, canal Instaque, entra lá pra você poder ver a gente. E também, falando em beleza, a gente não pode deixar de falar do Salão Marli, vocês sabiam? Quem não conhece ainda o Salão Marli? Salão Marli, um dos maiores que tem uma rede aí, que tá crescendo cada dia mais e mais, não só em Curitiba, mas também no estado. E o Salão Marli que eu tô falando é da Comendadora Araújo 568. pertinho ali do Batel, você pode marcar, jandar o seu horário, ser super bem atendida, através do meu amigo Sandoval de Bursos, que além de ser presidente do STABEP, que é o Sindicato dos Cabeleireiros, também você vai ter, digamos assim, uma ótima, uma ótima apresentação de profissionais que vão cuidar do seu cabelo, que vão tratar das suas mãos, da sua pele, porque lá não é apenas o Salão, lá ele faz uma amizade com você, ele faz um direcionamento pra você ficar sempre bonita. E o telefone de contato é o 3233-2525. Eu tenho contato com o Salão Marli e a gente, a gente é só beleza, fique sempre bonita, a gente vai com o nosso intervalo e já voltamos, vamos falar de comidas orgânicas, alimentação saudável. Fica aí. Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou o Joãozinho Ribeiro e quero te convidar pra assistir o meu programa de segunda a sexta-feira às oito e meia da noite aqui na TV Transamérica. O programa do Joãozinho Ribeiro é a voz do povo, onde as pessoas reivindicam e nós, na medida do possível, cobramos as autoridades competentes. Como você vê imagens aí na sua tela, olha só, você viu antes e você viu como está agora. O programa do Joãozinho Ribeiro vai ao ar de segunda a sexta-feira, às oito e meia da noite, aqui na TV Transamérica. Eu espero por você! Reconhecida com excelência pelo MEC, a Uniandrade coloca à disposição do aluno uma infraestrutura invejável para que ele possa desenvolver trabalhos aliando teoria à prática. Aqui você conta com uma excelente localização e educação de qualidade. Temos um campus no coração de Curitiba, na Doutor Murici e a cidade universitária, no bairro Santa Quitéria. A nossa biblioteca dispõe de um aconchegante ambiente para estudos e oferece um dos maiores acervos do Brasil. Os melhores laboratórios da área de saúde, contamos com clínicas de atendimento psicológico, nutricional e uma moderna clínica para procedimentos estéticos. Grandes oportunidades profissionais estão aqui. A qualidade pedagógica está no DNA da Uniandrade. Venha para o melhor centro universitário de Curitiba e alcance voos ainda mais altos. Matrículas abertas para o vestibular de inverno. Acesse uniandrade.br ou ligue 3219-4290. Uniandrade, sempre perto de você. Legal, minha gente, de segunda a sexta, aqui na Transamérica, tem o programa Toda Tarde, Impedível. Às 5h30 da tarde, levando informação, música e muito entretenimento para você. Com a Dona Elis. E com o Mário César. Esperamos por você. Toda Tarde. Sempre Bonita voltando. Você que gosta de ficar sempre bem. E agora a gente vai falar de alimentação saudável. E quem quer ficar sempre bonita, de dentro para fora. E também de fora para dentro. Antes de a gente falar de alimentação saudável, vamos falar da beleza exterior que toda mulher gosta de ter. Que é com a Sinais Acessórios. Você quer ter uma renda extra? Então, entre em contato com a Sinais. Trabalhe com lindas semijóias. Com garantia de um ano. Peças em pedras naturais. Folhados a prata e a dourado. Acessórios lindos para você encantar seus clientes. Comissão de 30%, podendo chegar a 50%. Ligue agora na Sinais e busque sua independência financeira. Em 3021-5510. Fique sempre bonita com a Sinais Acessórios. Em 3021-5510. E agora aqui comigo, a gente vai falar um pouquinho de alimentação saudável. E eu vou falar com a Hermina Financk. Que é da Organic Lover. A gente aí vai falar sobre alimentos orgânicos, né? Tem muita gente que tem dúvidas sobre alimentação orgânica. Tudo bem aqui, né? Tudo. Como é que vai? Tudo jóia. Que bom ter ela aqui com a gente. Hermina, conta pra gente um pouquinho o que é alimentação orgânica. Na verdade, o alimento orgânico já existe há muitos anos. É aquilo que diziam que era o da nossa vovó. Então, é um alimento que ele é produzido sem o uso de agrotóxico, sem o uso de adubo químico. O manejo do produto respeita o solo, respeita o planeta. Então, ele é ecologicamente correto. Então, você vai fazer bem pra você, vai fazer bem pro planeta. É o que a gente tinha antigamente. É o que tinha, que não tinha tanto hormônio. As pessoas parecem que não tinham tantos problemas de saúde. Viviam bem, né? Viviam fortes. Pois é. Mas o orgânico, no geral, é isso. É aquilo que a gente está, vamos dizer, retomando, voltando às raízes. Voltando às origens. Você é agrônoma? Eu sou agrônoma. Isso influencia bastante pra você? Influenciou bastante. Eu já estou formada há alguns anos. Influenciou pra que você quisesse trabalhar nessa área. Também. É. Eu comecei logo no final da faculdade, já comecei a buscar o orgânico, que em Curitiba estava começando. Mas aí, quando eu coloquei meu pé lá e não saí mais, foi depois que minha filha nasceu. Daí, eu não... É isso que eu preciso, né? Porque, na verdade, a gente quer e precisamos também. É verdade. Com certeza. Até porque cada dia existe muito hormônio nas coisas, né? Tem muito agrotóxico, muito pesticida, muito antibiótico, muito tudo que não é o ideal pra gente estar... E, assim, falando, se é uma coisa tão natural, por que que, às vezes, o alimento orgânico ele é tão caro? Justamente... Porque isso é natural. Pelo manejo dele, né? Pela forma como ele é produzido. Que é praticamente artesanal. Então, esse artesanal acaba encarecendo ele. É como se você tivesse uma peça feita à mão. Entendi. Isso você diz, assim, em questão de plantação, de colheita, tudo. Tudo é muito manual. Tudo é muito manual e o trato é muito, né? O trato com a terra é muito... É uma família que produz. Então, são pequenas propriedades. Você não vai ter aí uma extensa área com uma monocultura, né? Com um plantio de uma única coisa. Então, são... Planta-se um pouquinho de tudo. Existem grandes fazendas, grandes produtores de orgânico. Mas, mesmo assim, o rendimento por área plantada é um pouco menor. Porque a gente... Você respeita até o bicho que vem comer aquele produto. Então, ele vai ser tratado com um inimigo natural. Com alguma coisa que sempre vá... Biologicamente mantém o equilíbrio. Exatamente. Então, ele acaba encarecendo um pouco nesse sentido. Por causa da forma de produção. E na produção, por exemplo, o meu produto. O meu produto, eu não uso nenhum tipo de conservante, nenhum tipo de corante, nenhum tipo de realçador de sabor. Eu e todas as outras pessoas que produzem orgânico. Então, quando você fala de um suco orgânico, você só vai encontrar a fruta ali dentro. Olha só. Tem uma grande parte deles que nem o açúcar é colocado. E quando é permitido... Quando é colocado o açúcar, né? É o açúcar orgânico. Porque daí a gente já vai entrar na questão das certificações. Então, isso tudo a causa do preço maior é porque tem muita legislação em cima, né? Você acha que, de repente, justamente por ser uma questão mais manual, mais pequena de produção, isso, como a crise afetou um pouco os produtos orgânicos, mesmo de quem consome, para quem revende, para quem... Não, comercialmente não. E o orgânico continua sempre em aumento. A produção continua aumentando. Porque as pessoas estão buscando mais qualidade de vida, eu acho, né? Exatamente. É um público que procura qualidade de vida. Então, no orgânico, eu percebo, assim, com o meu público e em casa mesmo, quando eu comecei a fazer uso, você reduz o desperdício. Então, quando a gente reduz o desperdício, o custo diminui. Não o custo do produto em si, mas você consome aquilo ao máximo, você faz um uso consciente do produto. Então, acaba que a questão do preço entra numa coisa que você consegue administrar dentro da sua casa, dentro do contexto da família, porque você vai comprar um quilo de arroz e você vai fazer uso daquele quilo de arroz. Não é que você vai cozinhar um quilo de arroz e daí ele vai estragar na geladeira e daí você vai jogar fora. Então, você vai trabalhar com ele de uma forma mais consciente. Mas eu sempre falo muito uma questão da ecológica, né? Que o ecológico é aquilo que é bom pra tudo, tanto pra nós também, não só pro planeta. Então, ecologicamente você vai cozinhar, ecologicamente você vai lavar tua roupa, né? Existem várias práticas que a gente pode adotar de bem-estar pra nós, pro planeta, com a alimentação, a própria separação de lixo. Então, sabe, nossa, isso é muito importante, são muitas coisas que a gente faz no dia a dia. A questão da sacolinha do mercado, outro dia a gente perguntaram, o que você faz mais, né? E aí a gente fica sempre se questionando, o que mais que a gente pode fazer, né? Pra melhorar, né? Pra melhorar. O dia a dia, não só da gente, mas dos outros também, porque a gente vive num todo, num coletivo, né? É. Então, se você quer até o bem, e até o bem pros seus filhos, pros seus irmãos menores, você tem que construir isso. Pra deixar, né? São os modelos, né? São os exemplos. Pra você poder deixar pra eles. Qual que é a diferença entre o orgânio e o hidropônico? É a mesma coisa que o orgânio? Não, não é. O hidropônico, ele é cultivado sem terra. Então, você vai ter a água, né? Por isso o hidro. Você vai ter uma água, uma cauda, aonde vão ter os nutrientes, mas terão também todos os fertilizantes, os pesticidas, todos os adubos, tudo isso junto envolvido nessa cauda. O que no orgânico não acontece. Você não tem toda essa parte química de adubo, pesticida, herbicida. Então, tudo que matariam plantas daninhas, insetos, no orgânico não tem. No hidropônico existe. Então, com a diferença, até em alguns estudos, né? Dizem que o hidropônico chega a ser um pouco mais concentrado porque não teria a terra como filtro. Olha, existem linhas de raciocínio até falando disso. E falando em orgânico, a gente tá falando aqui dessa marca também que você resolveu desenvolver justamente pra ter um futuro melhor, uma vida melhor, né? Um bem-estar maior. A gente tem algumas imagens, queria mostrar uma imagem, no caso da Logo e também do alimento, né? Porque a tua Logo já é com alimento. Tem aí que a gente vê? Olha lá. No caso da alimentação orgânica, ela chega a ser uma 100% orgânica. A gente consegue ter uma alimentação 100% orgânica? Consegue. Consegue? Consegue. Por exemplo, essa daí é uma alimentação... Os meus pratos são todos 100% orgânicos. Olha. Os pratos com a minha marca, que levam a minha marca, eles são 100% orgânicos. Ali a gente tem o quê? Arroz com brócolis. Você tem um arroz com brócolis, um frango de batata, um pirezinho de batata, uma cenourinha ralada e um frango refogado. Gente, tudo que eu gosto é esse prato é um prato 100% orgânico. Escute, e a comida orgânica, eu posso fazer peso com ela? Eu consigo emagrecer? Não. Não? Mesmo sendo tão light, tão leve? Não, ela não é... Na verdade, assim, os meus pratos, eles são light e são leves, porque eu trabalho com muito pouco sal, né? Eu tenho um reduzidíssimo teor de sódio. Alguns não acrescentam sódio e muito pouca gordura. Mas o orgânico é um alimento, caloricamente falando, exatamente igual. Por exemplo, na minha loja eu tenho uma linha de doces mineiros, que é tão calórica quanto qualquer outro doce mineiro. Então... Ah, eu fiquei um pouco frustrada. Não é da... E crianças, crianças, elas podem comer, no caso, a comida orgânica, de idade. A indicação é que elas só devem comer orgânico, principalmente na primeira infância, quando começam as papinhas, quando começa aquele pequeno consumo de alimento, experimentação mesmo. Porque a criança, o organismo dela é muito mais... É mais suscetível, sensível do que o nosso. Então, o ideal, o perfeito, seria que começássemos na infância, com a primeira infância, e que a gente nunca comece algo que não fosse orgânico. Não é possível, porque a gente sai, janta fora, você vai, pega em cinema, calma uma pipoca, faz alguma coisa, vamos dizer assim, até toma um refrigerante, que também não é nada... Se é pelo azar de que a gente tem refrigerante orgânico também. Sério? Temos. Temos. Nossa, que novidade. Temos refrigerante. Temos refrigerante. E é muito bom. Como que acontece isso? Ele é produzido dentro da cadeia de certificação do orgânico. Então, você vai ter o guaraná, que é o principal que a gente trabalha. Ele tem o gás, ele tem toda a estrutura. Ele tem o gás, ele tem o açúcar e tem o sabor do guaraná. Porque todos os componentes da formulação desse refrigerante são orgânicos e certificados. Então, é um guaraná orgânico e certificado. Olha que bom. A gente tem mais algumas imagens, se eu não me engano agora, dessa loja, né? Que eu queria que a gente colocasse... Olha só, além de linda, é tudo orgânico aí. Tudo orgânico. Eu tenho uma parte da loja que fica bem separada, que é a parte com as restrições alimentares. Porque a gente tem um público muito grande e crescente, sem glúten, sem lactose. Isso que eu ia perguntar para você. E por conta dessas substituições que são necessárias para chegar nesses produtos, eles já perdem a certificação de orgânico. Você sabe que a gente vê justamente aquilo que você falou, parece assim, de interior, tipo aqueles armazéns mesmo, né? Aí nessa foto é tudo orgânico que está aparecendo. Aquele cestinho ali, o que tem dentro daquele cesto? Tem salgadinho. Ai, olha só. Porque a gente tem salgadinho orgânico também. Olha, que interessante. Três favores. Então, para as crianças, sabe? Como eu tenho filhos, eu foco muito nas crianças. Você pensa neles também. Então, a criança, quando sai, ou o pai quer contar alguma coisa, é bom ele saber que tem isso. Existe essa possibilidade de você ter uma criança que consuma um salgadinho, que toma um refrigerante e que seja um orgânico. Existe essa possibilidade também. Muito importante. Aqui a gente tem também alguns pratos que você faz, né? É. E esses pratos dessa linha é uma linha que, porque assim, para você encontrar o meu produto hoje é só na minha loja. Lá eu tenho toda a minha linha, eu tenho mais de 100 pratos, né? Porque, na verdade, eu trabalho com... E estão congelados. Tudo congelado e são facilitadores para a cozinha. É isso que eu ia falar, porque é prático para a mulher que às vezes trabalha... É, eu tenho nessa embalagem também, por exemplo, frango desfiado, uma carne moída, que você pode levar para casa e fazer a tua receita. Olha que legal. Você acrescenta a tua receita dentro do... Junto. Junto. Então você chega em casa, eu, por exemplo, tenho filho, tenho marido, né? A vida normal que todo mundo tem. Tem arroz? Eu trabalho muito com os congelados, uso os congelados na minha casa. Porque daí você chega, pega onde tem um arroz, tem uma carninha, tem uma coisa qualquer, suja, suja, aí põe um molinho de tomate. Você cozinha para a tua família, você faz a comida, só que é rapidinho, é prático, é versátil. A tua alimentação, então, é toda orgânica? Dentro da minha casa, o que existe é orgânico. Todo mundo é orgânico. Sim. E como que eu sei, por exemplo, eu chego numa loja para comprar um produto orgânico, como que eu sei que aquilo ali é orgânico 100%? Tem algo escrito? Tem. Você vai sempre procurar pelo selo de orgânico. Que aí a gente vê... Olha lá, gente, mostra ali então para a nossa câmera pegar, para a gente em casa, viu? Gente, olha lá. Esse selo. Tem que ter esse selo. Tem que ter esse selo. Esse e outros, nós temos algumas certificadoras. Essa é a principal certificadora que a gente tem de orgânico, que é o Orgânico Brasil, que a maior parte dos produtos estão certificados. Dentro disso, você certifica por auditoria, que é o meu caso, que a gente passa por um vai um técnico, audita, vê se você está dentro de toda conformidade, vê se você está cumprindo tudo o que precisa e tem por participação. Por participação, são as que... é um grupo de produtores e eles se auto-avaliam, auto-fiscalizam e se certificam. Então, você sempre tem que procurar algum selo. Existe também o selo do IBD, que é um outro órgão fiscalizador. O Orgânico está sempre fiscalizado, ele está sempre certificado. Porque é uma garantia para quem produz. A gente tem dentro da linha de produção tanta coisa para seguir, né? Tanta responsabilidade que buscamos pelo selo. Porque o selo, para nós, é uma garantia, né? Para o consumidor, é uma garantia de que está tudo certo. E para nós, é uma coroação de um trabalho bem feito. Porque você sabe que você conseguiu alcançar, inclusive, a certificação. Com certeza. E aqui, sem prato, é você mesmo que escolhe? São cardápios fechados? São pratos, são opções, são porções, são pequenininhas, sem sal e sem óleo, algumas vezes, para início de alimentação. Essa daqui, eu tenho mais de 100 pratos na loja. Essa daqui, eu estou saindo agora para ver em outros pontos. Então, vai ter Organic Lover em outros pontos da cidade, com 10 pratos. Algumas sopas, alguns pratos, sopinhas, risotos, que é o que está saindo. Sai bastante. E se a gente quiser, de repente, você tem contato, porque assim, como você falou, tem a sua loja. Quem quiser encontrar o produto, tem somente a sua loja. Por hora, só lá. Mas, assim, será que através da sua internet, a gente consegue achar mais locais que revenda? Ou até o seu local que revenda? E outros pontos, como você falou, você está ampliando. É, eu estou ampliando. Eu trabalho com distribuição de alguns produtos orgânicos. Então, para outras lojas que tenham interesse em adquirir produtos para revenda, eu trabalho também, inclusive, com refrigerantes, com outras linhas. Eu trabalho, hoje em dia, com 10 marcas, mais ou menos, na distribuição. O meu produto está saindo para distribuição também. Então, para quem quiser, para quem tiver interesse. E em Curitiba, nós temos já bastante lojas que vendem produtos orgânicos. Porque quem está em casa assistindo a gente, o que você pode dizer para essa pessoa mudar de vida, mudar de estilo de vida e querer ter aí um estilo mais orgânico, mais saudável para ela? O que você pode dar um conselho para essa pessoa que está nos assistindo? Para que ela comece devagarinho. Começa aos pouquinhos, adquirindo um ingrediente ou outro. E aos pouquinhos, você vai incrementando isso no dia a dia. E você percebe que é mais fácil do que parece. Quando a gente começa, tem que dar o primeiro passo. Vai reeducando a sua alimentação. Exatamente. Entra numa loja, vai olhar o que eles têm. Compra um item, dois itens. E aos pouquinhos, você vai percebendo a mudança do sabor orgânico em alguns, né? Algumas... Muda. Muda. E se quem quiser estar em contato com vocês, está assistindo a gente agora, quer experimentar um pouco da alimentação orgânica, como é que ela faz. Ela pode ir até a loja, que fica na Deputado Antônio Baby 139. Pode entrar em contato conosco pela internet também, que é organiclovers.com.br. Nós temos o Facebook também. Que é o organic.lovers. Na página do Facebook ou por telefone. Ou por telefone mesmo. É, no 4131513303. Com certeza. A gente vai anotar. Eu tenho certeza que você de casa também vai anotar, porque você quer uma vida melhor, você quer um bem-estar, uma vida saudável para você. E eu agradeço. Obrigada. 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 Obrigada por esse serviço. Imagina, com certeza. A gente quer o melhor para todos, né? Com certeza. Porque todas as nossas mulheres, em geral, todas as pessoas ficam sempre bonitos, sempre belas. Agora a gente vai para o nosso intervalo e já voltamos falando sobre esmalte. Fica aí. A Diva Cosmetics oferece um atendimento de alta qualidade para as suas clientes. Aqui você encontra a grande variedade de produtos das melhores marcas do mercado. Maquiagem, tratamento, perfumaria, produtos para cabelos, pele, unhas, higiene, cuidados pessoais e acessórios. A Nexo tem os salões Diva, com serviços de alta qualidade e profissionais preparados, sempre atualizados com o que há de mais moderno no mercado em matérias de serviços de beleza. Venha para a Diva Cosmetics em dois endereços, números 500 e 171 do calçadão da Rua 15. Diva Cosmetics, você sempre linda. Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou Flávia Costela e aqui no Acontece Curitiba você sabe que rola tudo de bacana que acontece na cidade. Cultura, informação, diversão, sorteio e muitas promoções. Então eu tenho um encontro marcado com vocês todos os dias às 15h30 aqui na TV Transamérica. Acontece Curitiba. Entre e sinta-se à vontade. É isso aí gente, sempre bonita no ar, trazendo todas as dicas e informações para vocês. E falando em informação e dicas, eu não posso deixar de falar da Magas. A Magas que eu estou falando é a Magas de emagrecimento saudável e estética de resultado ali da unidade para o Mã. Quer ficar sempre bonita? Fique com a Magas. Lá você vai encontrar um programa personalizado para você, uma folha nutricional, onde você vai poder ter, além da parte estética bem trabalhada, a parte mental e nutricional. Entre em contato com a Magas da Unidade Parumã e fique sempre bonita. O telefone é o 3359-1996. E lembrando também que eles têm equipamentos de estética de última geração. Agende, agende o seu horário, sua avaliação, também pessoalmente, na Avenida Vitor Ferreira do Amaral, 2590. Fique bem com você, fique bem na Magas. E falando em ficar bem com a gente, por que você não gosta de uma unha bem feita, né? Estar com a unha bonita, pega aqui o foco na minha. Cadê? Quem que vai pegar o foco na minha unha? Ninguém vai pegar o foco na minha unha? Vocês não me gostam, vocês não querem pegar o foco na minha unha para as meninas e ver em casa como que faz? Olha lá, gente. Olha só que bonitinho, ó. É uma francesinha com brilhinho. Olha só. Isso aqui é o mesmo que fiz, vocês sabiam? E vocês podem também fazer em casa, na unha de vocês. Vocês sabem como? Aqui. A gente vai aprender com a nossa amiga aqui, a Andrea Loz, que é da Brilhantina. Brilhantina Cosméticos e Acessórios. Tudo bem? Tudo bem. Tudo certinho. Eu falo assim porque é sempre bacana a gente falar e buscar pessoas que nos ajudem. De repente, com uma sessão de unhas, maquiagem, cabelo. E esse problema é assim. A gente gosta de trazer esses profissionais aqui para poder ajudar você em casa. É que você fique sempre bonita. E a Andrea vai contar para a gente, né, Andrea? No momento, você está colocando a unha sujinha para a sua mesma. Gente, é uma mágica. Eu comecei a fazer o comercial da Malhas aqui, mas até de repente, quando eu vejo, ela está com a unha toda já pronta, rapidinho. Estou terminando aqui, né? Não vai cola nem nada? Não, essa daqui é uma unha adesiva. Só você tirar o adesivinho dela e colocar na unha. Super prática. Para quem não tem tempo e também não tem... não sabe fazer, né? Que maravilhoso isso. Tantinho. Meu Deus, ela fez uma falagem em dois minutos. Eu achei que não ia falar. Então, sabe, é o tempo de eu falar da Malhas, né? Que a gente fala todos os dias, porque as mulheres ficam sempre bonitas e uma vez sendo bem no local melhor, que tem, né? Que é a Malhas. E aí, eu morro que eu já tenho. Assim, que ia ficar rápido. É bem rapidinho. O que é isso aqui? Eu achei que você ia colocar isso aqui. Não, esse daí, na verdade, é um olhinho fortalecedor, que a gente pode estar usando para fortalecer a unha e hidratar a cutícula. Não sai. Gente, não sai. Isso é sério. Olha, olha, eu estou forçando. Não sai. Isso é quantos dias, assim? De sete, é três dias. Eu fiquei encantada. E você tem também várias, né? Ó, mas... É, tem as decoradinhas, né? E tem as lisas, as cores mais fortes e as nudes, né? Que sementam bem na moda. Gente, que sucesso isso. Ai, essa nude está tudo de bom, hein? Que linda. E você sabe que não tem o que não faça para ter uma mulher que fica sempre bonita, né? Que fica sempre bem com ela mesma. Falta um pouquinho para a gente em relação à unha postiça. Como que é a postura? E quais são os benefícios que ela traz para a unha? Na verdade, a unha postiça é a praticidade mesmo, né? Porque às vezes não tem tempo de fazer a unha, né? E também não sabe fazer. Então, se bem, essa unha é bem prática, ela não denifica a sua unha natural. Ela não vai cola, é um adesivo, né? E a durabilidade, né? Com certeza, você falou de 10 a 15 dias eu posso lavar o cabelo, posso lavar a louça, limpar a casa, usar produto químico. Ah, isso é bem, mas nós evitamos, né? Ela fica sem uma unha. É, a unha tem que mesmo com a mão danificada também, né? Então, a gente evita colocar o produto químico. Aqui também tem várias, tem outras, né? Se cair uma, tem outra para poder colocar no lugar. Sim, aham. Isso é bom, hein, gente? É, duas e quatro unhas. Duas e quatro unhas. Muito interessante. Tamanho diferente, tudo, né? Deve ser ver o que vai melhorando ali, o que vai encaixando de acordo com o tamanho da sua unha. O que a gente precisa para fazer a unha? Porque, por exemplo, em casa tem o alicate, né? De cutícula, eu tenho aqui, ali, a lixa. Aqui, na verdade, o que você precisa é o alicate, né? A espátula, mesmo no salão, você deve, né, exigir que seja esterilizado. E a falar, por que que a gente tem que esterilizar? Assim, hoje em dia, até a saúde está cuidando muito isso daí, né? Porque, para evitar a doença, micose, hepatite e até a AIDS, né? Então, é exigido de todos os salões que eles sejam esterilizados. E até em casa mesmo, para a gente evitar alguma coisinha, né? Alguns fungos, alguma coisa, né? E aí, a gente tem a lixa? A lixa e o palito também sempre descartável. E o que é descartável? Para evitar também... Qualquer contaminação, qualquer contaminação. Muito interessante. É isso, aí precisa do algodãozinho, né? O algodão. E acetona. Ah, e acetona. A gente sabe que tem vários tipos de acetona. E tem muitos que falam, ah, é removedor, não é acetona. Qual que é a diferença entre o removedor e acetona? Existe alguma, para começar? Existe. Na verdade, assim, hoje em dia, todos são removedores. Existe o removedor com acetona e o removedor sem acetona. O sem acetona é um pouco mais suave, né? Mas também não danifica tanto a unha. E o acetona, ele tira mais rápido, só que acaba ficando. Sim. Entendi. E esses que falam, assim, ah, ele tem vitamina de banana, vitamina de vinho, de uva, de... Isso é tudo balela. Não, não, ajuda, sim. Ou tem, ajuda, sim. Então é importante você buscar alguma referência. Algumas alternativas, sim. E esses esmaltes fortalecedores de casca de cavalo, casca de tartaruga, isso funciona? Ah, sim. Eu confio mais nos importados, que são esses aqui, né? Eu trouxe algumas marcas aqui, que são realmente tratamento que dá efeito. Dá um resultado bem legal. Qual? Ah, esse daqui é um dos que mais, assim, a gente vende, né? Que é o da linha da Sally Hansen. Mulheres. Que é um fortalecedor. E o famoso Mavala, né? Mavala é o queridinho dos blogueiros. Ah, é? Olha só. Eu só tô no A.E. O que ele faz na unha aí? É um fortalecedor. É, um fortalecedor mesmo, né? Olha. Muito interessante. Ele tem cheiro? Ele tem cheiro, né? Um pouquinho sempre tem, né? Ah, mas não dá, não. Não. Bem quietinho. Mas, assim, pra eu deixar a unha forte, comprida, bonita, esse aqui é mais indicado. Os dois. Os dois. Os dois. Entendi. E esse aqui, esse aqui? Esse daí é um produto que você usa pra ele tirar, remover a cutícula da... Olha, que interessante. Esse tipo de removidor de cutícula, então, ele tem uma função real mesmo. Sim. Porque eu sempre achei que ele não tinha muito. Não. Sempre confiei lá em deixar a mão na água morna, com o sabãozinho ali, com o detergente, com o sabonetinho. Então, o sabãozinho também ajuda. Sim. Você passa na cutícula, deixa agir por alguns segundos, daí você vem com a espátula, só empurra e acabou a cutícula. Então, pra você usar, fazer a unha em casa, assim, é bem legal você estar usando esse produto. Isso tudo você oferece lá na brilhantina. Sim. A gente acha que fazer a unha, se eu tiver um esmalte, é delicado e pronto. Não. Tem que ter um cuidado. Qual que é o propósito que eu tenho que ter pra minha unha pra receber esse esmalte? O que eu preciso fazer pra que fique bonito, pra que fique algo, assim, praticamente profissional? Que eu não preciso ir no salão. É, você pode estar usando, né, uma base, né, boa, fazer a esmaltação e depois estar usando um top coat. O top coat, eu trouxe um deles, que é esse daqui. Top coat, além dele ajudar o esmalte secar mais rápido, ele faz com que a unha dure mais tempo. Olha! Tem pessoas, assim, que fazem a unha, mal saiu do salão, já tá ali lascando, né? E esse daí é um dos produtos, assim, que ajuda com que dure mais. O que que causa aquelas bolinhas de esmalte? Às vezes a gente acha que fica soprando, pra secar mais rápido, ou faz assim, né? Também, também. Ajuda? A gente, às vezes, o tempo muito quente, também faz com que... A mão quente, ela faz suje bolinhas. É, a mão quente faz com que suje bolinhas na unha. E também você pegar o esmalte e começar a bater, né? Bateu, vai lá fazer esmalte assim. Isso aqui não se faz? Isso aqui não se faz? Você pode fazer, o que você não pode é ficar agitando. Assim. Não é bom fazer isso? Não. Não. Eu sempre faço isso. Não pode. Não sei nem por que que eu faço, né? Já faço. Eu acho que eu mexer o esmalte ali dentro. E a questão, falando de mexer esmalte, o esmalte, ele fica muito tempo parado. Então, a gente vê, assim, uma diferença, parece que ele cria um sorinho aqui, né? Ele fica meio que... Uma descansação, né? Isso. Esse esmalte, ele ainda, ele pode ser usado, ele ainda é de uso ou ele já tá passando ali da validade dele? Não. Você pode estar usando, claro. Sempre procurado, a mulher dando validade do produto, mas não tem problema. Pode estar usando só agitar um pouquinho, né? Sempre mexendo certinho. Fazendo essa movimentação. Exatamente. Pode estar usando ele, sem problema. E esses aqui, esses óleos pra fortalecer a unha, ele é funcional? Ele tem uma função bacana? Sim. O legal desse óleo é que, além dele fortalecer a unha, ele vai hidratar tua cutícula. E você pode estar usando diariamente, né? Mesmo com o esmalte, você pode estar usando... Ah, ele pode passar por cima? É, você coloca, assim, no cantinho da cutícula, só espalha, massajeia um pouquinho e deixa. Favorei. Vamos fazer isso. Ah, ele é só um, ele é de gotinha. Sim, aham. Aí eu só passo a gotinha aqui. Ah, entendi. E aí, a partir do momento que eu passo essa gotinha aqui no cantinho, só assim, do jeito que eu tô fazendo. Sim, aham. Ele vai espalhando. E ele serve pra quê? Ele serve pra... Hidratar a cutícula e fortalecer a unha. Ah, muito bom. E essas marcas são todas marcas boas, né? Eu vou fazer nesse aqui, porque senão ele vai ficar doente. A gente tem que fazer nos dois, né? Os dois tem que ter o mesmo tratamento. Sim. E aí, o que você é verde? Esse daí é um spray secante. Você passa depois de fazer a unha, né? Pra que seque mais rápido o esmalte. Não fique pegando selinho, nada, né? É muito bom. Ótimo, amei! E, então, muita gente tem alguma restrição com o spray? Porque acha que ele pode travar a unha? Não, é só você borrifar assim meio longe. Não pode ser nada perto. Mas ele tem o mesmo efeito desse aqui, então? Praticamente? Sim. Praticamente, sim. Não tem muita diferença de durabilidade? O que é melhor? Não, o spray, na verdade, a função dele é secar mais rápido. Mas ele não faz com que o esmalte dure mais. Agora esse daqui já não. Esse daqui o esmalte vai... E permanece assim. Vai ficar mais bonito. E mais bonito também, né? É como um verniz. Todo mundo entendeu? Ótimo. Então, agora a gente vai para as cores. Conte pra mim, conte pra mim o que a gente tem de tendência de cor. Bom, lançamento chegou a semana passada na loja, né? Os esmaltes, com efeitos, né? Vou mostrar, pessoal, dá um close aqui. Mulheres, vocês que amam pintar as unhas. Olhem, se delinquiem, porque é tudo de bom. É, essa coleção é a coleção Giovanna Antonelli, né? Eu sou fissurada no esmalte, gente. Que mulher não é, né? Eu acho que eu tenho 100. Cada vez que eu vou numa casa de cosméticas, chego lá, eu olho. Ai, eu tenho 2, 3 reais de bolsa. Eu falo, ai, eu comprei o esmalte. Eu posso não usar o bendito, mas eu tenho que comprar ele. É uma compulsão, sabe? Eu falo, eu tenho compulsão por esmalte, impressionante. E são cores lindas, hein? Então, é o que vai rolar agora, no momento, são esses tons. Sim. Muito interessante. A gente estava falando um pouquinho antes, no programa, sobre cores fortes. Ó, gente, eu acho que vai rolar mesmo, porque, ó, tem laranja, tem pink. Esse tom, que tom que é esse? É uma mistura? Esse que eu estou segurando aqui. Esse tom que ele é um tipo de cereja. Eu acho que esse tom aqui vai ser top, hein? Ele não é nem laranja, nem vermelho. Esse, pra mim, no vídeo, ele está mais amarejado. Mas, pra mim, ele está meio que, então, não dá pra definir. Muito bonito. E também, o famoso da Bruna Marquezine, né? Sim, sim. Hoje, nossa, de agradeço, nós estamos enlouquecidas na loja. Tem várias folhas, né? Sim, eu trouxe uma, porque foi o único que sobrou, assim. Passa pra gente ver. Ele funciona também na unha postiça? Então, não sei. Não sei, não dá pra saber. Vamos testar. Vamos testar na unha postiça. Vamos ver se funciona. E ele é um esmalte, então, que está saindo bastante. Qual que é o tom que mais sai dele? Ah, não dá pra dizer, assim, não. Todo mundo gosta? Todo mundo gosta. E você pode pintar em cima da unha postiça mesmo? Pode, tranquilo. Não tem problema nenhum. E depois você tirar? Eu consigo tirar com o removedor? Aí você tem que tirar com o removedor de esmalte. Não pode cumprir a setora. Olha, gente, eu acho que isso é interessante a unha postiça. E ela ficou bem, bem natural. Ah, é maravilhosa. Eu tenho que esperar duas mãos, é isso? Sim, é a onda, Bruna. Você tem que esperar um pouquinho. Ah, pra dar um efeito mais eficaz. Vamos ver se vai dar certo. Nunca testei na unha postiça, né? Você sabe que já me falaram que é o calor da pontinha. Porque é a pontinha. É, na verdade ele é um magnético, né? Mas e o resultado? Gente, olha isso. A gente tem que esperar um pouquinho, né? Ficou lindo. Tcharam! Esse esmalte é show. É o quê? Ele faz um formato... Esse ponto... Na pontinha ele fica escuro. É como se fosse... É um de agredor. Um de agredor. E ele fica chique. Olha o luxo. Mostra. Faz assim. Vira assim. Vira assim, ó. Pega a unha dela, gente. Tem que mostrar isso. Na unha postiça! Puxiça! Mulheres, vocês podem fazer a unha postiça. Pense. Aí, cadê? Cadê você? Ó. Ó, tá vendo que a pontinha tá mais escura, gente? Ó. Pontinha mais escura. E aí clareia aqui em cima. Uhum. Ficou lindo. Impressionante. Vai fazendo as outras enquanto a gente vai falando, vai conversando. E aqui também eu tenho esses adesivos. É, os adesivos são algumas tendências, né? Que surgiram agora, os adesivos artesanais, né? E também tem a película. Essa aqui é a película. Então, mostrando a diferença entre adesivo e película, pra quem não conhece ainda, ou quem conhece, mas não gosta muito, tem que saber aplicar, né? Tem que ter um cuidadozinho. Exato, sim, sabe? O adesivinho, você tira ali, só coloca... Mas é interessante, você espera secar o primeiro esmalte, que depois colocar. É, você não espera secar muito, né? Ficar meio molinho, assim, assim, quase seco. Quase seco, exatamente. Daí você só coloca um extra brilho em cima. Já a película, você, com o próprio extra brilho, você vai derretendo ela na unha. Ah, que legal. Você coloca por cima. Coloca ela por cima também, com a unha semi-seca, né? Aham. E daí, com o extra brilho, você vai passando e vai derretendo. E vai arrumando. E aí, com o palitinho, eu posso ir ajeitando ela, tirando do excesso. Exatamente. Legal. E aqui, a gente ainda, pra finalizar, a gente tem os acessórios de unhas. Olha aí, essas pérolas. Pérolazinhas. Pérolazinhas, assim, extra. Tem várias coisas que vocês podem estar usando, né? Que fica super bonito. É lindo. Tô bem. O que mais que tem pra unha? Que a gente pode estar usando? Então, também tem essas luvinhas que são super práticas pra você fazer unha em casa. Ela já vem com creminho dentro. Ah, não? Então, ela vai comprar? Uhum. Então, além do removedor de cutícula, que é esse, eu posso fazer... Uhum. Tem gente que prefere a luvinha com creme. Sabe que bacana, porque tem essa mão, né? É, exatamente. É um creme específico? Ou é normal? Pra mãos, pra cutícula. Mas aí ajuda a amolecer. Amolece e já hidrata a mão e a unha, né? Aí você corta a pontinha, né? E aí só tira. E aí depois tira tudo, e aí lava a mão e daí vai passar o esmalte. E sempre é importante, pra quem tá assistindo a gente, é tá trabalhando sempre com a base e depois o esmalte. Por quê? Porque dá um efeito pra não ficar colando. O esmalte quando é muito escuro, quando é, digamos, marrom, preto, vinho, vermelho, que é lindo, mas ele fica lindo, gruda muito na unha. É sempre importante tá passando antes uma base, né? Uhum. Bacana. Dicas que mais pra quem está nos vendo nesse momento, antes que a gente tá vindo? Ah, dicas que eu tenho, né? Na verdade é a unha postiça em gel, né? Que é a facilidade pra mulher do dia a dia que não tem tempo de fazer unha. Que é essa aqui, viu? Exatamente. Viu, gente? Ó, comprem encontros em vários lugares e também na Brilhantina, né? Na Brilhantina. Pra encontrar os melhores. A gente quer saber um pouquinho mais de vocês, entre em contato, como é que faz? Bom, nós temos a loja Brilhantina ali perto do Shopping Água Verde, né? Na República Argentina 679. E também na nossa página do Face, que é a Brilhantina Cosméticos. Sempre a gente tá dando dicas, né? E mostrando os lançamentos também. Bacana. Então, gente, a gente vai chegando no final do nosso programa. Eu agradeço o carinho de todos vocês que têm acompanhado. Lembrando que vocês também podem estar nos acompanhando na página do YouTube. Canal Sempre Bonita. Canal em destaque da TV Transamérica. E dizer pra vocês que sorte é uma questão de você ter sabedoria e ter fé. Então, a sorte é isso. Sabedoria e fé. Sempre procurem ser em Deus que tudo se resolve, tá bom? Fiquem agora com toda tarde. Um beijo e até mais. Um beijo e até mais. Legenda Adriana Zanotto